Maravilha, começando aqui mais um trabalho, mais um podcast aqui do Luiz Granja Show, agradecendo mais uma vez a quem é Deus sempre, né, pela saúde, por nós podermos estar aqui, como eu sempre digo todos os dias, sou repetitivo e continuo, vou continuar repetindo a mesma frase, né, porque sem saúde nós não chegamos a lugar nenhum. E hoje eu tô me sentindo muito feliz, hoje não tem barulho de viola nem nada aqui, mas nós estamos com duas pessoas que fazem, tem algo em comum na minha vida pessoal, né, e no decorrer aqui do trabalho vocês vão descobrir o porquê disso, eu não vou falar agora inicialmente, mas são duas pessoas que têm uma proporção muito grande na minha vida, na minha vida pessoal. Hoje eu tô recebendo aqui dois amigos, né, meu amigo Salvador, bom dia, boa tarde e boa noite, né, porque não tem horário pra entrar no ar. Bom dia, Luiz, é um prazer imenso estar aqui com você, batendo um papo, contando algumas histórias nossas de longos tempos, né, que a gente já desconhece, e fico muito agradecido pelo convite, estava aqui pra falar o que for preciso, ok? Fico à vontade, tô aqui bem feliz mesmo. Maravilha, recebendo também aqui o Bruno, né, Bruno que tá aí junto com a gente também, obrigado pela presença, Bruno. Bom dia, Luiz, bom dia a todos, né, hoje é um prazer estar com você aqui gravando esse podcast, tá, e falar um pouco da nossa rotina no dia a dia, saber como a gente se conheceu, tá, pras pessoas saberem quem a gente somos e se aprofundar no nosso assunto. Exatamente, inicialmente eu vou conversar com vocês mais questão pessoal, né, mais o trabalho de vocês individual, o trabalho que vocês fazem no dia a dia. Salvador, já conheço Salvador de longa idade, depois nós vamos entrar na questão da música, né. Salvador, hoje você é corretor de imóveis, você dá palestra, enfim, você faz muitas coisas, conta um pouquinho mais do seu trabalho na sua área de trabalho comercial. Ô Luiz, a vida é intensa, né, você faz um programa de vida e inicialmente vim pra Campinas em 1972 e entrei no ramo metalúrgico, né, trabalhei em várias multinacionais até aposentar. Depois de aposentar, inspira, parece que destampa algumas outras vontades de trabalhar. Eu não cortando você, eu me aposentei, mas me arrependi, porque eu tô trabalhando muito mais do que quando eu era funcionário, né, porque a mulher em casa, ela põe a gente pra fazer limpeza, faxina, lavar roupa, passar roupa, enfim, tá difícil o negócio. É, tem que fazer aquilo que gosta, né. Exatamente. Então, é... Mas eu sempre tive uma relação boa com a população, gosto de conversar bastante, fazer bastante amizade e ajudar naquilo que pode, né, que a gente pode fazer e que se sente bem. Então, na área religiosa, né, eu trabalhei muito com arquivocese de Campinas, implantação de pastoral familiar, as nossas paróquias, a gente trabalha, faz encontro de noivos, damos algumas palestras para o encontro de casais e a nossa família, que é a nossa base de tudo, né, aonde você retorna com o maior prazer, né. Tá certo. Bruno, Bruno, você é o quê? Você é formado em... Eu sou formado em enfermagem. Enfermagem. Então, você tem muita história pra contar, né, como enfermagem, como enfermeiro. E o que que levou você a essa profissão de enfermagem? Ô, Luiz, eu levei essa profissão de enfermagem quando eu era na... nos meus 10 anos de idade. Quando o vizinho passava mal, eu sempre queria correr atrás pra poder ajudar. Como um carro, naquela época era difícil ter carro, né, então a gente é mais quem tinha a possibilidade de ter um carro pra poder ajudar o vizinho. Daí pra frente, levando meus pais pra fazer o hospital, fazer o exame, eu passei a pegar essa... Esse amor pela enfermagem, né, porque hoje a gente fala que enfermagem não dá dinheiro. Se você entrar na enfermagem, você tem que entrar pra cuidar e ser bem recebido, tá? Eu costumo dizer hoje assim, né, a faculdade é uma coisa que hoje é necessária, né, é necessária na vida de qualquer um. Na minha época, lá em 1960, né, eu entrei na escola com 6 anos de idade, entrei um ano anterior, aqui todas as pessoas entravam. Naquela época, o colégio técnico, ele era visto, vamos dizer assim, no lugar de uma faculdade hoje, né, o colégio técnico era bem visto. Hoje você tem que ter faculdade, hoje você tem que estudar, senão... Estudando já é difícil, né, e sem estudar, pior ainda. Eu costumo dizer assim, que qualquer área, né, se vê medicina, por exemplo, você se informa em medicina e se você for analisar o início da carreira do médico, né, não é um salário que se você for analisar não é compatível com aquilo que você gastou na faculdade. Pois o residente aí, de medicina aí, fazendo uma residência aí, não tira mais de 3 mil reais. E trabalha muito, trabalha mais do que médico já formado, graduado, então tem que se dedicar mesmo, Luiz. Eu acho que em todas as profissões, inclusive eu recebi aqui também, no decorrente, a doutora Michele também, que é advogada e doutorada, e nós vamos inclusive falar de profissões nessas áreas, de salários, enfim. Salvador, como você chegou, como você chegou até ser corretor de imóveis? Pois é, depois que saí da área metalúrgica, já tinha adquirido a minha casa para morar, que estava mais sossegado, os filhos já crescendo, eu sempre gostei de venda. Aliás, dentro da fábrica eu vendia bastante também. E como eu gosto de vendas, eu comecei a fazer captações de imóveis, levar para uma empresa. Desculpa. Não tem problema. E aí o delegado do Cresce me intimou uma vez, dizendo, olha, você não está credenciado, você tem que, senão vai pagar multa e tal. E na época não tinha curso em Campinas, eu fui tirar meu Cresce em Goiânia duas vezes, e a última matéria eu tirei em Joinville. Muito difícil para conseguir, são várias matérias e tal. Aí me credenciei e comecei a trabalhar nas grandes empresas de Campinas, mas fiquei, me aperfeiçoei mais e adoro vender. Então, o ramo de imóveis, ele é muito versátil. Você entende o seu cliente e o seu cliente confia em você. E o que é bom é que seja bom o negócio para o cliente, para a empresa e para o corretor também. Perfeito. Essa parte mais gostosa ainda. Maravilha. E hoje, como é que está o comércio hoje de corretagem? Ainda está bem, se vende bem, depois dessa pandemia, depois de tudo que aconteceu? Realmente, a pandemia veio para dar uma balançada no mundo inteiro, é um chacoalhão, e as coisas estão se ajeitando, estão se ajustando. Então, as coisas se demandaram muito, muitas pessoas não estão investindo tanto como investiam antigamente. E ainda que os juros hoje estão um pouco altos, as pessoas estão comprando muito lançamento na planta e tal, imóveis de terceiro, que a gente fala que é uma casa, um terreno, um apartamento, uma chaca já construída. Isso está mais difícil de vender, porque as pessoas não têm esse dinheiro em espécie para investir. Mas lançamento, graças a Deus, em Campinas está muito bom. Muitas empresas investindo, são grandes empreendimentos. É uma das áreas também que eu trabalho, que é na área de incorporação para fazer prédios. Então, tem bastante contato com essas empresas, e a gente está indicando algumas coisas boas no mercado aí. Então, sempre tem alguma coisa para vender. Tem muita gente, tem alguém para comprar, tem alguma coisa para vender. O Bruno é natural de onde, Bruno? Eu sou do Rio. Rio de Janeiro. Tem cinco anos que eu moro aqui em Campinas. Não precisa nem falar, né, Bruno? O sotaque já diz tudo, né? E nessa área de enfermagem, Bruno, você acredita que deva trabalhar em vários hospitais, né? O que você dá de referência para a gente? Rio, Campinas, São Paulo? Eu acho que São Paulo é um piso bem maior, tá? E a qualidade de vida aqui é bem melhor. Isso aí eu falo para você, tá? Em cinco anos que eu estou em Campinas, já me estabilizei, eu, minha família. Então, graças a Deus, para mim foi muito bom o Campinas. É, eu tiro o chapéu para ir para a área de enfermagem, para a médica e para a área de enfermagem, né? Porque a gente não vai... Sempre eu digo que a gente não deve se vitimizar, mas contar o que aconteceu é sempre importante. Eu sou, né, eu conheço bem a área, não de ser enfermeiro, mas da enfermagem cuidando do paciente, né? Porque eu tenho praticamente 30 internações de UTI, né? A última foi em março, agora, recente. Então, eu tiro o chapéu para a enfermagem, por isso que eu fiz o... Eu tive o prazer de convidá-lo aqui para estar falando dessa área e, através de você, mandar um abraço, né? A toda a parte de enfermagem, medicina. Porque é uma loucura, né? Realmente, cuidar de paciente não é mole. E tem pacientes e pacientes, né? Tem aquele paciente que colabora e tem o paciente que não colabora. E esse que é o problema, né? Eu vi algumas situações em UTI que, realmente, a gente tem até vontade de tomar a frente do enfermeiro, porque tem que ter uma paciência muito grande. Paciente e impaciente. Impaciente. Então, tem que ter uma psicologia muito forte para poder lidar com esse pessoal, né? Inclusive, Luiz, eu quero até deixar aqui, hoje, na pandemia, a enfermagem era herói. Isso eu falo para todo mundo. Era herói. Todo mundo abraçava, andava de ônibus de graça, porque era da enfermagem. Hoje, depois que tudo, o caos acabou, o caos acabou, o enfermagem sofre. Por que sofre? Pelo piso salarial melhor. E isso está difícil de acontecer. Conta-se na rede pública e conta-se na rede privada. O piso de um técnico, de um auxiliar, de um enfermeiro, os governantes estão difíceis de liberar, porque falam que é muito alto. E os próprios governantes são donos dos hospitais. Tem muitos empresários, que é dono de hospitais, que estão lá dentro, no Congresso. Então, para eles, é ruim liberar esse piso, porque vai sair do bolso deles, não do bolso do governo. Vai sair do bolso deles, porque eles estão lá. Então, está muito difícil de poder liberar esse piso. Porque quem sofre é a enfermagem, porque não tem uma carga horária adequada, não tem um salário bom. Se você tiver um salário bom, você vai trabalhar menos e vai se dedicar mais. Essa é a realidade. Para você tirar um salário bom para levar seu piso de cada dia para casa, você tem que trabalhar em dois ou três, quatro hospitais para poder ganhar um salário digno para poder levar para casa. É uma sustentabilidade na família, né? Entendeu? Então, se o piso salarial aumentar, muitos vão deixar de trabalhar em dois, três hospitais para ter uma qualidade de vida melhor, porque a enfermagem está adoecendo. Se você, dentro da unidade hospitalar, tem muitos pacientes que estão entrando pela psiquiatria, está entrando pela coluna, por causa de quê? Trabalham em vários hospitais. Então, eles não aguentam sobre isso. E eu acho que é assim, é uma questão um pouco matemática e de inteligência, né? Sim. Porque quanto mais você trabalha, mais a tua saúde vai se debilitar. E você trabalhando demais sem saúde, você não vai corresponder à carga horária que você tem e não vai ser um bom funcionário, né? Sim. Eu vejo que muitas profissões, no caso, citando aí enfermagem, medicina, policial, são professores, inclusive, né? Eu acho que é as profissões que deveriam ter um salário bem remunerado, né? Bem remunerado. Porque são... É tenso, né? É tenso. É tenso, além de ser muito tenso. Eu passei por alguns episódios, né? Passei por vários hospitais de Campinas, público, convênio, enfim. E a gente vê, né? Às vezes as pessoas criticam o hospital público, mas de alguma forma você percebe que, às vezes, não é culpa ali da equipe que estão ali. São... É muita gente. Muita gente, para pouca pessoa que estão trabalhando ali atender todo mundo. Então, fica muito difícil, né? Sim. A pessoa já trabalha estressada, com carga acima do horário. Então, realmente, não consegue atender bem o paciente. Não é culpa ali das pessoas que estão ali dentro, mas é público de uma organização que deveria ver melhor essas questões, né? Eu tiro por... Há três anos atrás, o início da pandemia, eu tive Covid. Eu estava trabalhando no Marugatis nessa época. Eu estive Covid. Fiquei com mais de 90% com o mão tomado. E fui entubado. Eu não queria, mas quando começou, eu fui entubado. Fiquei dois meses entubado, fazendo diários contínuos. Me deram já como morto. Já, mas graças a Deus, Deus veio, colocou a mão em cima, tomou providência. Hoje eu estou aqui, trabalho sem sequela. Hoje, graças a Deus, a gente montou a nossa empresa. Hoje eu já não trabalho mais dentro da área hospitalar. Trabalho na minha empresa. Então, isso foi uma lição de vida que a gente teve. Por quê? Eu trabalhava muito. Eu trabalhava fazendo extra em outro hospital. Então, acaba cansando você. Eu conheço, eu sempre gosto de uma frase que diz o seguinte, né? Deus, ele não te dá castigo. Deus, ele não tira as coisas de você. Ele é um livramento e uma porta que se abre, uma janela que se abre para que você sobressaia em algum trabalho seu, né? Basta você ter inteligência e perceber. Do negativo, você tirar o positivo, né? Pelo menos eu vejo assim. Salvador, dentro dessa área aí de palestras, hoje, você é palestrante na área de encontros de casais? Como é que funciona isso? É, Mogranja, essa vocação de falar de Deus deve ser de todo mundo, não só da minha família, como ele está dizendo. Eu, inclusive... Eu deixo sempre uma coisa bem clara, que religião é algo que a gente não discute. Cada um tem uma linha, um pensamento, uma ideologia, mas a única coisa é que Deus é único, né? Hoje eu ouvi um pensamento na rádio Aparecida de manhã, após o texto das quatro da manhã, que eu ouço todos os dias, que um velhinho, um idoso, morou numa ilha mais linda do mundo por muitos anos, por muitos anos. E aí, quando chegou agora nessa velhice, ele veio para a cidade e aí perguntaram para ele, o que o senhor achou de morar naquela ilha maravilhosa que você viveu todo o seu tempo lá? Aí ele pensou, pensou e disse assim, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha prestado mais atenção nela. O que ele quis dizer é que essa ilha é a nossa vida. Se a gente não olhar para trás e dar valor à nossa vida, aos momentos bons que você tem, e ainda tem o pensamento de Albert Einstein, que fala assim, tem duas coisas que ele fala. Uma é não acreditar em milagre. E outra, acreditar que o milagre é para toda a vida, é em tudo. Então, quer dizer, você tem que crer que Deus é o milagre, que a sua vida é o milagre. Então, dentro desse ponto de vista religioso, você sabe que eu tenho um filho que é padre, né? Pois é, eu ia entrar nesse detalhe, mas já que você falou... Mas é assim, mas eu vou falar porque às vezes... Mas antes de você falar do teu filho, eu quero te fazer uma pergunta, porque isso a gente vê, a família em si, os pais, eles sonham que o filho... Primeira coisa é que o filho seja médico. Primeira, né? Médico, a medicina é uma coisa... Ou que o filho tenha alguma profissão. E a gente vê uma rejeição, não estou dizendo de todos, pelo amor de Deus, mas a gente quando fala assim, o filho diz assim, pai, eu vou ser padre. É meio que um choque, né? Como foi para você isso, do teu filho escolher a vida religiosa? É interessante que muita gente faz essa pergunta mesmo, né? Nesse último encontro, agora que a gente teve o final de semana, aí no Dom Barreto, me perguntaram a mesma coisa. Qual foi a sua reação e tal, né? É fato. Para mim, foi assim, um choque. Como você falou, todo filho, o pai quer que ele seja médico. É, advogado. Ou advogado. Ou jogador de futebol, né? Administrador de uma empresa grande, né? Eu tinha um sonho... Ou de uma grande empresa. que o meu filho foi o primeiro que nasceu. Certo. E ele, eu falava assim, ah, um dia eu vou ter uma casa cheia de netos, né? De criança pulando e tal, porque eu sou de uma família de nortistas. Meu pai e minha mãe são baianos, então a gente tem a mania de ser bem alegre e festivos. E, mas o meu filho, ele já nasceu uma pessoa especial, porque sempre gostou das coisas mais de adulto, sempre foi muito estudioso, e eu sabia que alguma coisa boa vinha dali. Mas não era isso. Você não esperava que fosse padre. Tanto que, você tem uma ideia, quando eu era solteiro, eu era coordenador de comunidade de jovens e tudo, depois que eu me casei, a gente afastou um pouco. E quem me levou de volta para a igreja foi ele. Eu e minha esposa. Então, quando ele recebeu um recadinho lá, que eu tinha que ir lá. Aí ele falou assim, quem sabe é que a minha catequista falou assim, só você vem da igreja, seus pais não vêm. Mas ele tinha um bom caminho, né? Então, a gente foi e voltou. Daí a gente continuou trabalhando junto. Mas a manifestação dele, quando ele disse, ele estava fazendo o curso de análise sistema na PUC, já com dois anos. Aí ele chegou, pai, a minha vocação realmente é ir para o seminário, quero ser padre, né? Eu falei assim, não que eu assustei, é que muita gente, às vezes muitos filhos, se você não prestar atenção, ele tem uma fuga. Sim. E talvez essa fuga seja por qualquer outro motivo. Você não sabe se é porque tem uns dissabores da vida, ou alguma, sei lá, defeito físico. E fiz. Aí eu comecei a investigar. E essa investigação era assim, cada vez que ele chegava, entrava no quarto dele, eu ia lá, bati e falava assim, filho, vamos bater o papo com o pai? Vamos embora. Aí a gente conversava e ele falou, olha pai, eu tenho essa vocação, senti isso, foi o chamado forte, e eu quero ser padre. Eu falei, então vamos trancar a matrícula sua de análise sistema, e você vai para o seminário. E você deu todo o apoio que precisava. exatamente. Mas eu queria saber dele, se não eram alguns problemas que tivessem. Sim, sim, se tinha alguma coisa vinculada. Porque se eu não falasse isso, Luiz, eu teria hoje, e tivesse acontecido qualquer coisa, eu teria raiva de mim. Aproveitando, aproveitando esse gancho teu aí, eu quero mandar um recadinho para você, para você que tem seu filho, não é só filho pequeno não, adulto, e qualquer pessoa dentro da família. Presta muita atenção, porque às vezes nem sempre o sorriso demonstra que está dentro do interior. Às vezes a pessoa está passando por uma turbulência enorme e está sorrindo. Então, fique sempre atento, na sua família, no seu filho, no seu amigo, às vezes ele está precisando de ajuda, mas ele não sabe pedir. Então isso é muito importante. Exatamente, você fez um bom chamado mesmo, porque é necessário prestar mais atenção nos filhos da gente, cada coisa que acontece por aí, que deixou o pai, deixou de conversar. Mas completando, eu disse assim, então tranca a matrícula e vai para o seminário. Ele falou uma coisa importante. Aí que eu acreditei, esse menino vai ser um bom padre. Ele falou assim, eu quero terminar o curso de Andar de Sistema, depois eu vou ingressar ao seminário, porque eu não quero ser simplesmente padre. Eu quero ser mais que padre. Eu quero tomar conta do meu rebanho, porém, eu quero com o meu curso ajudar a Cúria, ajudar a Diocese, ajudar na paróquia, o que eu posso desenvolver de trabalho melhor. Então eu falei, é forte. Então eu achei interessante. Hoje, eu só colho frutos bons com orgulho. Maravilha. Isso é... De se aplaudir, né? Bruno, nós não vamos falar ainda o que vocês dois têm em comum com a minha vida. Nós vamos deixar isso mais para o finalzinho, porque nem o Bruno sabe e nem o Salvador sabe. Com certeza é coisa boa. Coisa boa, porque assim, eu fiz questão... Aliás, eu te devia esse encontro, faz tempo que a gente programa para que você venha no meu programa ao vivo e nunca dá certo. Pode me convidar quando quiser. Hoje deu certo. Então hoje, o programa do grande teve um direcionamento diferente, não tem viola, não tem sanfona, hoje é um bate-papo realmente com pessoas que fazem parte da minha vida, em todos os momentos difíceis, inclusive, né? Porque eu fiquei quatro anos afastado da música, por problemas de saúde. E nesses quatro anos que eu fiquei afastado da música, eu comecei a perceber, de fato, quem era amigo e quem não era amigo. Existe a pessoa que está do lado do Luiz Granja e existe a pessoa que procura o Luiz Granja Show. são duas coisas diferentes, né? É um personagem do Luiz Granja Show, então a gente está aqui, a gente empresaria, vende show, produz, faz uma série de detalhes. E existe a pessoa que está ali do lado. E eu me surpreendi, eu me surpreendi nessa fase com pessoas que jamais, jamais, eu imaginei que tivesse prestando atenção no que acontecia no dia a dia, foi o que você disse, né? Do teu filho. Bruno, você falou de tua empresa, todo esse know-how aí de profissionalismo dentro da enfermagem, você teve a ideia de montar uma empresa, mas não digo o que e depois nós vamos entrar nesse questionamento. Eu já estava já prestes a montar a empresa, tá? Me lembro que eu fui montar a empresa e aí antes da pandemia e um amigo meu que morava no centro outra vez falou, Bruno, se não é a hora de montar a empresa agora, que a pandemia está aí. Mas só que era tudo novo. Você não sabia se a pandemia ia se estender ou se ia recuar, né? Mas como evoluiu muito, então eu fiquei muito triste. Poxa, não vou montar a minha empresa agora. juntei o dinheirinho para alugar a casa e não montei a minha empresa. E aí comecei a trabalhar depois, quando fiz isso tudo e chegou uma bela hora, falei assim, sentei na minha esposa, falei, ó, agora é a hora, vou montar. Ela, estou contigo, o que der é que vier. Montamos a empresa, graças a Deus montamos a empresa, hoje nós estamos com 11 funcionários, temos duas empresas, então, assim, tem só que agradecer a Deus, tá? porque quando você tem uma mulher do seu lado que te apoia, que corre com você, tudo flui. Claro que tem aquela divergência, mas você... Que é o normal do dia a dia, né? Isso, infelizmente, não tem como. Dentro da família, dentro dos amigos, né? Uma hora você está chutando balda, você está se beijando, enfim, é assim que funciona. E puxa aqui, o que você fez, tem que ir lá fazer isso, e o homem, para o homem, é muito difícil. Eu falo para uma experiência minha, eu não consigo tocar empresa sozinha, a minha esposa quer a cabeça de tudo, eu falo, você é a cabeça de tudo, a empresa não é meu nome, mas você que contrata, você que demite, você que faz tudo isso, eu vou para a rua para fazer as coisas de rua e receber os clientes. Ela, beleza. Então, graças a Deus, fluir. Tem seus problemas? Tem. Eu falo que Deus não agradou todo mundo. Sim. Tá? Então, quem sou eu para agradar todo mundo? Eu tento fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, com total excelência. Tá? Só que tem muitas pessoas que querem um serviço, aquilo que pode, que eu posso oferecer, eu falo que eu não posso oferecer X. Então, a gente não, eu tenho que ser realista. Quando eu entro do portão para dentro. É X, é isso, é isso. Isso é muito bom. Eu estava, inclusive, falando com o Salvador aqui, fora daqui do estúdio, exatamente sobre isso. Existem pessoas que vendem produto, existem pessoas que apresentam o produto. Eu apresento o produto e você me compra. Eu não vendo o produto. Então, na área musical, eu estou aí desde 1970, mexendo com música. Comecei há seis anos de idade. Ganhei, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi. Porém, agradeço a Deus todos os dias pelo meu trabalho, por eu ter essa credibilidade com rádio, TV, empresários, produtores, que, aliás, quero agradecer cada um de vocês que estão aí sempre junto com a gente. Isso é muito importante que o Bruno está falando exatamente isso. A mulher, eu quero até fazer um elogio para a mulher aqui. Sim. Porque as pessoas têm mania de falar que a mulher é sexo frágil. Eu discordo. Porque a mulher, ela consegue pensar em três, quatro, cinco coisas, tudo ao mesmo tempo. Sim. Eu, particularmente, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. A minha esposa, ela está falando com a minha filha no telefone, eu estou perguntando as coisas, ela está respondendo, o filho está do outro lado perguntando alguma coisa, ela consegue quatro, cinco assuntos ao mesmo tempo. Se eu tiver falando alguma coisa, alguém entrar no meio, eu já me perdi totalmente. Quando eu saio de casa para trabalhar, para ir para a empresa, a minha esposa, calma aí, vai sair embora não, vou falar uma parte da empresa aqui. Eu falei, tá bom, pode falar, estou escutando. Aí começa uma parte, daqui a falar outra, tem que fazer isso, você falou cinco coisas. Ela falou para mim, enfim, você capturou alguma coisa? Eu falo para ela. Não. Perfeito. Não, mas isso é real. Eu tenho muitos amigos, né, que são, não dizem que são, mas são machistas, eles não gostam quando eu falo isso. Mas é uma realidade, gente, eu não vejo a mulher, eu vejo a mulher com o sexo muito mais forte do que o homem. Mulher com seco e idade de filho, com seco e idade de marido doente, com seco e idade de preso, um homem não. Você vê, a mulher, hoje a mulher era mais independente, então a mulher hoje ela tem uma profissão melhor, ela estuda, ela está sendo bem mais vista, né, hoje. Mas na época dos meus pais, aquela época antiga, por exemplo, né, a mulher era vista de uma forma bem diferente. Hoje não, hoje a mulher está aí, a mulher, e outra, a mulher vem para o serviço, entra 8 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, chega em casa, dá conta do marido, dá conta da casa, porque não é todo mundo que tem condição financeira para pagar uma entregada. Com certeza. Então é bem complicado. Salvador Barbosa, diante de tudo isso, de todos esses trabalhos, né, eu conheci você numa época muito especial, né, uma época musical, né, uma época em que nós, e até hoje, graças a Deus, temos essa... Aventureiros. Aventureiros, eu quero dizer, eu sou muito atirado, né, eu sou muito atirado. Falando da rádio web, quando eu montei, muita gente foi negativo, disse que não ia dar certo, eu falei, calma, né, eu não entro em algo para desistir assim, de uma hora para outra. Cortando você rápido, Luiz, pode falar. Eu sempre levo essa frase comigo, se você fazer, vão te criticar, se você não fazer, vão te criticar. Exatamente. Então faça. Faça. E eu sempre digo assim, eu sempre vou por esse caminho, o não, você sempre já, você já tem ele, o não. Então vamos correr atrás do sim, né, se ele vir, maravilha, né. Mas voltando a falar com o Salvador, agora na área musical, né, e depois nós vamos falar o incomum acordo que vocês têm, particular com a minha vida, mas não vou revelar agora. Como foi para você entrar, o que te levou a entrar na área musical? Então, Luiz, como eu te falei, a gente faz um projeto de vida, um casamento, e você quer vencer, pelo menos a etapa, que é de construir um lar para você, seus filhos crescerem e tal. Às vezes a gente não sabe as qualidades que você tem atrás disso, tem até vontade, isso é que você não põe isso para fora. Depois que está mais tranquilo, sossegado, aí flora aquela necessidade de fazer algo que você tinha vontade de fazer e não fez. Então, hoje, com mais tranquilo, acordo na madrugada e fico pensando e gosto de compor música. Então, eu penso, já, um pensamento bonito, vou lá para o meu escritório, já ligo o notebook e já ponho ali aqueles rascunhos e vou embora. Antes disso, antes disso, você foi empresário, você produziu, você levou o granja para várias caravanas. Pois é, é verdade. Então, o granja aí foi assim, foi mais por piedade, porque eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir música demais. Certo. Eu entro no meu carro, o rádio já está ligado. Desligou, ele desliga o carro. Então, a música aí eu adoro, porque meu pai sempre foi um celesteiro, gostava de tocar um violãozinho e a Tonico de louco, viram em Veirinhas, ele exalizou. Então, eu sempre vivi nesse meio musical que meu pai gostava muito. Então, nós estamos assim. Eu me deparei com uma situação até interessante, que a filha de um amigo meu, que hoje é compadre meu, nasceu com com um defeito de lábios lipurinos, que chama essa doença. Foi feito um tratamento em barretos, de longo, para encurtar a história, ela ficou tão bem, tão bonita e tão inteligente e canta tão bem que você foi uma das primeiras pessoas que deixou ela subir no palco a pedido meu. Porque o Luiz sempre foi também um grande colaborador em festas juninas, colocava o caminhão lá e fazia aquele aoe danado. A festa dava dinheiro por causa do show do granja. Eu não levava dinheiro, mas fazia os outros ganhar dinheiro. porque muita gente não sabe disso. Mas Deus te paga em dúvida. Sim, já pagou e está pagando, graças a Deus. Nesse caso, você lembra também que a Ana Paula manifestou de cantar e eu falei para o meu compadre, olha, como ela canta bem, ela parece a Sandy. Ele falou assim, então, e ela adora, canta o dia inteiro e tal. Eu falei, vamos produzir ela? Vamos. Eu falei, eu vou ajudar. Não é empresário, fui colaborar com ela, com a família. E daí, levei várias festinhas de comunidade, fui cantando, tinha barzinho que cantava, levava também. Aí foi crescer uma vez no Jardim Paranapanema, me parece, se tinha um show lá. Eu levei e falei, olha, tem como ela cantar uma musiquinha e tal? Aí ele explorou. Ela cantou duas, tem música. Depois eu lembro que você fez uma pedida de uma música para ela cantar. Qual que era mesmo? Eu não lembro a música, eu lembro que eu fiz um pedido. É, que era aquela que puxava, e ela cantou e foi muito bem. Daí parece que ela ficou tão entusiasmada que ela queria mais. A gente foi crescendo. Aí foi gravando, foi para São Paulo, foi para os estúdios, comprou música da Leão Lago, chama... É... A compositora. É, a compositora lá. Gravou nos estúdios em Campinas e foi fazendo, fez o CD, fez o segundo CD, enfim, então foi assim, essa, é o começo da musical profissional falando. Até aproveitando o seu gancho, eu quero mandar um abraço aí, Zé Carlos, né? Zé Carlos para Ana Paula, porque assim, eu produzi muita gente. É. e eu levantei muita gente. Mas eu começo a ver as reportagens desse pessoal que estão lá em cima no topo e pergunto assim, onde você começou? O nome do grande não aparece. E eu me surpreendi uma vez que eu estava vendo uma revista, uma revista na área sertaneja e vi que a Ana Paula colocou lá, inclusive eu tenho essa revista guardada aqui, a primeira participação grande, foi na caravana do grande, então isso é muito importante a gente voltar às origens, né? É verdade. Eu não tenho vergonha de dizer o que eu fui, o que eu sou, eu acho que não tem porquê. E é uma coisa que eu sempre comento aqui, os artistas, eles buscam o sucesso, né? Corre atrás do sucesso. Quem que faz o sucesso é você que compra o CD, você que hoje, né, compra as participações nas redes sociais, só que quando chega lá em cima, né, não quer saber de ninguém. Eu tenho hoje duplas, sertanejas que estão muito bem, eu tenho hoje pessoas que trabalharam comigo seis anos, onde eu dei oportunidade, levei para a TV, também que nem lembra, mas eu não me preocupo com isso, como você disse e o Bruno disse, o importante é que eu fiz um trabalho e eu sei que esse trabalho deu certo, né? E se ninguém percebeu, Deus viu. Graja, eu sou testemunho disso, porque tem acompanhado ao longo desse dia que foi, que a Ana Paula se apresentou, todo o seu trabalho, tem acompanhado as redes sociais, particularmente, está sempre se ligando e falando, né, das gravações, das participações que você faz por aí, então eu sou testemunho disso que é fato, o que você está dizendo é fato mesmo. Eu não costumo, eu sempre digo assim, as pessoas hoje vêem a rede social em números, né, aí eu tenho um milhão de seguidores, eu não uso rede social para números, eu uso a rede social para você pegar um trabalho onde você interessa por ele, eu, nós fizemos uma entrevista, eu coloco lá, você vai lá para ter mais facilidade de acesso, então eu não tenho esse, a gente tem essa, os radialistas, né, sempre costumam colocar lá, olha, eu tenho tantos ouvintes e tal, e a turma fala, mas por que você não fala de ouvinte? inclusive eu até fiz um bloqueio que quando eu estou no ar não aparece para as pessoas quantas pessoas estão ouvindo, né, porque a gente tem um trabalho tão grande, graças a Deus, e é tão legal isso que eu tenho pessoas da minha época de infância que me acompanham no rádio e em todos os trabalhos que eu faço até hoje, né, até hoje acompanham, mas você, além da Ana Paula, você produziu, você promoveu vários eventos, onde eu tive a oportunidade de ser convidado por você, né? Lógico que eu tinha quem que me ajudava por trás, então eu tinha que fazer, né, a gente combinava bem e se dava bem, né, mas foi um tempo muito bom, né, Luiz? Foi. Foi vários eventos que a gente fez junto, viajamos bastante junto aí, com grandes cantores, Dorval e Davi, Carlos César e Cristiano, foi uma rotina maravilhosa, né, mas foi bacana, foi isso aí, e você precisa tomar cuidado com o que você fala, para mim é que vira música, viu? Isso aí nós vamos conversar. Bom, quantos minutos estamos aí, Júlia? Vai falando para nós aí, que vinte e pouco tarde. Eu convidei vocês dois hoje aqui por um motivo muito especial, né, um motivo que eu acho que é a maneira que eu tenho de agradecer a cada um de vocês dois, fora da música, né, fora da música. o que uniu vocês dois hoje aqui nesse bate-papo está relacionado a uma pessoa que é a minha mãe, que partiu, vocês sabem disso, e agora eu vou falar o porquê, e cada, o que cada um tem é um peso especial nesse momento. O Salvador, nós já somos amigos há muitos anos, em um determinado momento, né, a minha mãe ficou cadeirante, e o Salvador foi uma das pessoas que chegou com cadeira de roda, cadeira de banho, né, e eu quero te agradecer por isso, porque eu acho que foi uma fase muito, assim, a gente procura ajuda, e a gente vê que tem pessoas que elas só se interessam no teu trabalho, onde você pode produzir alguma coisa, mas no teu particular, na tua vida pessoal, você não é tão importante para a pessoa, então, eu divido duas coisas, aqueles que são amigos e o trabalho, o trabalho é trabalho, a gente faz, morreu ali, acabou, recebi, está tudo certo, beleza, e a pessoa que de fato está ali no seu dia a dia participando, eu quero te agradecer por isso, você apareceu em todos os momentos da minha vida, na área musical, e quando eu precisei, você chegou ali e foi presente, então, quero te agradecer por isso, imagina, para quem sabe, a minha mãe, nesse programa, ele não tem dia para ir para o ar, em horário, então, a gente não fala horário porque a gente não sabe que o horário que ele vai para o ar, mas a minha mãe faleceu no dia 4 de agosto, e eu quero te agradecer por isso, por essa participação, que foi muito especial para mim, onde no momento eu procurei várias pessoas e não fui atendido, associações e outros lugares, e você no momento que eu fiz uma publicação ali no Facebook, que no mesmo momento você já me ligou, falou, Granja, está aqui, está, 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 e já compareceu ali e fez tudo o que deveria. Ô Luiz, é, eu realmente fui assim mesmo, eu vi o seu pedido lá e eu tinha disponível e falei, vou ligar para ele que eu tenho, pode passar aqui e pegar, você foi lá com a esposa e pegou. E tem uma coisa interessante, assim, quando você faz o bem, você é retribuído e nem sabe como. eu vou dizer para você, tem várias coisas que tinham acontecido na minha vida, assim, que eu falo assim, mas, poxa, como que é, né? Como que aconteceu isso? Por quê? É só não brigar e clamar, só. Eu, uma época, tinha um Fusquinha, e o Fusquinha, ele furou o pneu traseiro e era mais ou menos duas e meia da manhã, um lugar até meio ruim de ficar, meio distante, até uns cinco quilômetros de Campinas, mais ou menos aí. E eu falei, agora eu estou perdido, eu vou pousar dentro desse carro, porque, e seja que Deus quiser, minha família nem sabia onde eu estava ali. Bom, eu fui ver o estepe furado também, falei, então não tem como ir embora, tem que ficar aqui. Eu até deixei ali o macaco do lado, abri a porta e fiquei ali pensando, pôs a mão no queixo e fiquei. De repente, parou o carro atrás de mim, um carro bonito, e falou assim, está acontecendo, amigo? Falei, está assim, assim, assado, tudo bem, vamos tirar esse pneu daí. E eu tirei o pneu, ele colocou os dois pneus no carro dele, falou, fica aí, daqui a pouco eu volto. Falei, cinco quilômetros de Campinas? Então, levou, foi os dois pneus embora. Nunca mais volta. É, aí eu peguei, fiquei, aí eu fiquei assim, pensando, fiquei, 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 olha, de repente, costa ali atrás do carro. Ele não deixou colocar, eu colocar o pneu, ele colocou o pneu do meu carro, colocou o outro no estepe, só que eu ligava o carro, ele pegava, quando eu acedio o farol, ele morria. Morria. Ele falou assim, ele falou assim, faz o seguinte, eu vou atrás, te iluminando, e a hora que você chegar na Henguera e entrar para a sua casa, aí eu vou seguir, você pega, porque ali é iluminado, explicou assim, e foi. não sei o que essa pessoa até hoje. Essas são coisas inexplicáveis. Não sei quem é, não falou o nome, não perguntei, não falou também, e só sei que isso aconteceu. Então, quando você, tem alguém que você pode ajudar, ajuda, não custa, você faz, você faz, e Deus está vendo isso. As pessoas sempre me perguntam no rádio, quando eu estou no programa, porque eu sempre digo que o meu programa não é um programa de vitimizar ninguém, o programa é para fazer os ouvintes ficarem alegres e aqueles que estejam com problema, se divertirem, esquecer pelo menos, ah, mas não vai resolver o problema. Não, não vai resolver o problema, isso não vai resolver, assim como uma cesta básica não resolve o problema de alguém. A gente doa uma cesta básica, eu não vou poder doar muito, doa uma cesta básica, aquilo ali está incentivando a outra pessoa a fazer a mesma coisa que você está fazendo. É assim que funciona a vida. Então, o nosso trabalho é um trabalho de alegria. E agora eu vou falar de pessoa e de dinheiro. Ninguém trabalha de graça, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, na mente. Mas há momentos que existe consenso, existe uma maneira de você ganhar, mas também ser humano, porque ser humano hoje está difícil, hoje está muito difícil, os valores são diferentes. e as pessoas são muito materialistas hoje. E eu trouxe o Bruno aqui também por um motivo especial, relacionado à minha mãe. E nós vamos falar agora do trabalho. Antes de eu falar da minha mãe, ele vai falar qual é a empresa dele. Pode falar, Bruno. Eu sou dono de duas casas de repouso, um taquaral, e hoje cada uma delas comporta 18 idosos, o nome da casa da crime, que é Residencial Lecrim. E ali eu tento deixar eles contente, alegre, sempre brincando, tendo as atividades dele, cantando a musiquinha deles, porque o idoso, quando chega para a gente, ele chega com um problema, o filho não dá atenção, a família não dá atenção, então a gente acaba sendo uma segunda família para elas. A segunda família é para elas. A gente chora por elas, a gente briga por elas. Então, é um acolhimento que você tem. Tem muitas famílias lá que chegam para mim, desculpa, só posso pagar tanto. Tudo bem. Vamos lá, não vai ser 500 reais, mil reais que vai fazer o rico, não vai deixar mais pobre. Eu tive uma surpresa com o Bruno, porque assim, eu trabalho com comércio há anos, a gente sabe que pagou, você tem, não pagou, te cortou. Se você tem um convênio, você não pagou, te corta na hora. Se você não traz a luz, te corta na hora. E foi um momento assim, que, muito bacana da minha vida, porque as casas de repousão já é um valor bem, bem significativo no bolso de cada um, porque realmente é um trabalho, a gente acompanha de perto e vê como é. O que que eu tenho a agradecer ao Bruno? O Bruno acolheu a minha mãe no último momento de vida dela onde ninguém queria, várias casas de repouso, praticamente, e o meu irmão descobriu o Bruno, nós fomos até ele, conversamos, ele passou um valor praticamente 50% abaixo do mercado, né? E até eu fiquei meio assim, falei, nossa, mas é como, né? É impossível, né? E ele acolheu a minha mãe e não falou em dinheiro, não, não, falei, bom, amanhã ele está mandando o contrato e nós vamos assinar, já vamos ter que pagar. então ele depositou uma confiança na gente, falou, fica tranquilo, vamos receber tua mãe aqui e está tudo certo. Falei, vamos cuidar dela como eu tinha chegado aqui há 10 anos atrás. E foi assim, nunca houve, o financeiro nunca falou mais alto, o financeiro é necessário para subsidiar os gastos que você tem que ter em qualquer trabalho, mas nunca houve, a gente não viu em todo esse tempo em que ela ficou lá, a luta pelo dinheiro, mas sim a luta pela pessoa, né? A gente vê uma dedicação, exclusiva ali, uma dedicação não só a ela, quanto a todos os pacientes que lá estão. Então eu quero te agradecer por isso, Bruno, por confiabilidade e tanto que a minha mãe hoje não existe mais e nós permanecemos numa amizade, né? Porque o amigo é assim, não é aquele que está ali 24 horas, mas é aquele que tem, que na hora que você precisa ele está ali. Então eu quero te agradecer por isso, elogiar a tua casa, parabenizar você pelo teu trabalho, porque eu tive presente, vi como funciona, né? E eu acho que é assim, você usa o seu lado profissional financeiro, mas você também tem o lado humano, né? Assim como em qualquer profissão, eu sempre digo que o cara quando é ruim, não é a profissão dele que vai esconder a parte dele pessoal, você pode ser um médico, pode ser um policial, você pode ser um advogado, você pode ser o que for, se você é ruim, você é ruim. É de você, não é a profissão, né? Cortancelo, eu levo isso para a vida, sou do Rio, minha família mora toda lá, minha mãe, meus irmãos, então o mesmo atendimento que eu presto aqui, eu quero que minha mãe seja atendida lá da mesma maneira, bem, que respeite, que trate ela bem, que cuide dela, porque eu não vou estar toda hora lá. Às vezes eu tenho colegas por telefone, ó, tua mãe está bem. Então, essa parceria que é legal. Então, a gente tem que pensar assim, o dinheiro é importante? Sim, mas deixa o dia de lado um pouquinho e vamos pensar na vida daquele cidadão, daquela cidadã. E uma coisa bacana que tem lá no trabalho dele, o Salvador, que não tem nada a esconder lá, você não tem horário de visita. A hora que você chega lá, você entra. Ah, entendi. Eu não proíbo ninguém. Não existe um pré-agendamento, né? Existe, claro, horários que é um horário mais corrido que você não pode ir, que a gente entende. Mas não existe aquela coisa, olha, você tem que ligar, né, para poder vir. Então, você chega ali, qualquer horário, você está bem atendido, super bem atendido. Então, eu quero te agradecer a você, a todos os seus funcionários, né, em nome de todos que estão lá. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por esse último momento da minha mãe, pelo acolhimento que você deu a ela, né, como enfermeiro, como enfermagem, como profissional, não só, digamos assim, uma casa de repouso que você joga uma pessoa idosa lá, esquece, não isso, mas como acolhimento pessoal, humano. Então, quero te agradecer por isso, que Deus te abençoe, a você, o Salvador, que esteve presente nesse momento difícil da minha vida. Inclusive, a minha mãe, quando estava praticamente no finalzinho, a gente já sabia, eu tinha um programa aqui de música e a gente, por isso que eu digo, a gente que trabalha na área musical, com artista, a gente está rindo e você não sabe do seu interior que você está passando, né, então, a gente transmite alegria, eu não vou trazer problema para cá. Hoje, eu trouxe vocês dois para agradecer vocês aqui pessoalmente, né, agradecer toda essa participação que teve na minha vida particular, não na minha vida profissional, e desejar a vocês só o melhor e o melhor, né, que possa vir cada vez mais. Isso eu te agradeço pessoalmente. Milton Nascimento já falava, né, amigos são feitos para se guardar, né, no fundo do coração. Até a Júlia, o pessoal aqui está acostumado a ter muita viola e música, como eu falei, hoje não vai ter, né. E graças a Deus, esses cinco anos que eu moro aqui em Campinas, eu tenho mais amizade aqui do que no Rio de Janeiro. Pois é. E você sabe que uma coisa muito interessante, né, que até quero te elogiar, o dia que eu fui buscar a cinza da minha mãe, eu tinha que pegar alguma coisa lá com o Bruno, e eu saí do crematório e passei direto lá com ele. E uma coisa que me surpreendeu, ele teve a curiosidade de ver, coisa que às vezes a família nem dá muita atenção, né. Ele teve a curiosidade, ó, deixa eu ver, né, eu quero ver e tal, né. Não, ele até brincou com ele. Minha mãe tá aqui. Deixa eu ver. Não, não, mas eu nem imaginava que a mãe dele tinha sido cremada, né, mas ele tinha comunicado, mas na correria, ele falou assim, minha mãe tá aqui. Falei, ah, não pode, então a mãe acabou de falecer ontem e ontem, como é que essa mãe tá aí, rapaz? Aí ele, não, a cinza dela, falei, ah, então, ah, beleza, deixa eu ver e tal, como é que é e tal, porque, assim, você tem que ter, você tem que ter o carinho pela pessoa. cuidamos dela, não passei despercebido, sempre comuniquei a ele, ó, tua mãe tá assim, vamos fazer assim, vamos fazer isso, até ela melhorar, ela melhorava, a gente dava comida pra ela, ela rebaixava, a gente passava sonda, então, assim, aquele cuidado com ela, tá, ela tirava ela da cama, colocava pra assistir televisão, então, esses cuidados que você, é essa diferença que você faz. É, eu acho que é a diferença pessoal, eu acho que no meu trabalho musical, eu, graças a Deus, eu acredito que eu tenha, assim, uma, eu sempre fui bem sucedido, exatamente por não ver só a questão financeira, mas também o lado das pessoas, ajudar a de um, ter o dinheiro, mas de uma forma onde a pessoa consiga participar, né, que às vezes a pessoa tem vontade, eu dei muitas oportunidades a muita gente, muita gente, como eu falei, hoje faz sucesso, eu citei aqui num programa anterior, que eu estava sendo jurado, de um evento lá na cidade de Hortolândia, da Rainha do Rodeio, e que uma pessoa chegou, ajoelhou na minha frente, fez esse gesto, falou, obrigado, grande, aí eu fiquei sem entender nada, nem sabia quem era. Obrigado por quê? Quem é esse cara? Esse maluco. Então, assim, um dos maiores locutores de Rodeio hoje, e foi muito interessante, ele falou, você foi a primeira pessoa que abriu o microfone, de um show, e me deu a oportunidade de eu fazer um verso de Rodeio, e hoje eu estou onde estou. Eu nem lembrava, porque você faz de boa, você não faz com a intenção de volta, pensando no que virá depois, então, cara, isso é muito gratificante, né? Salvador, vamos falar das composições agora. Vamos lá. Qual é o momento que você compõe? Qual é o melhor horário? Ou não tem hora, não tem... Você sabe que o cérebro da gente funciona mais na madrugada. É, eu sou assim, eu sou do madrugada. É duas horas da manhã, uma hora da manhã, aí parece que vem, assim, tudo na mente, você tem que aproveitar esse momento, o silêncio, o silêncio da madrugada é lindo, né? Então, parece que o silêncio parece música no ouvido, então, o silêncio, o silêncio é gostoso. Então, eu sento ali tranquilo no meu escritório, fico ali vendo, eu tenho vários começos de composições que você não consegue chegar até o final, e fica ali. Então, de meio em meio, parece que eu sonho com aquela, eu preciso terminar isso aqui agora. Porque música não é assim, tem música que eu comecei já faz dez anos, não acabei. Você tem uma ideia? Eu tenho uma música que eu fiz com o meu pai, quando ele era vivo ainda, e agora, que depois que eu comecei com esse novo projeto meu aí, de composições, é que eu lembrei dela, e falei, vou gravar ela. Então, e daí, parte essas composições. Eu estou aí já com, com algumas músicas no YouTube, que eu te passei o link, umas dez, doze músicas, e, e está, está florindo bastante, sabe, muitas ideias boas, que eu estou gostando até, porque, é, se tornou um hobby delicioso de fazer. E quando você acaba uma obra, parece que você faz, nossa, que maravilha, é um filho. É um filho, é. Agora, eu quero que você fale um pouquinho, você compôs uma música, né? É. Aliás, eu acho que essa música vai dar muito o que falar ainda, porque a música é assim, às vezes, no momento que você compõe, ela não se destaca, né? Mas, depois você vai trabalhando ela, e as coisas vão funcionando. Eu tenho uma, eu sou participante de uma composição, onde ela esteve no programa do Ratinho, fez muito sucesso, a gente fez uma brincadeira que deu certo. É, como surgiu a ideia, e hoje vocês podem procurar no YouTube aí, né? Forró da Goiabeira, Salvador está lá no link, né? É, Vador Barbosa, o compositor, Forró da Goiabeira está lá. O que te levou a compor essa música? Olha, Granja, foi uma das nossas viagens, divulgando o trabalho do Granja, e dos cantores que estavam juntos, e ele contando uma história, ele viaja sempre com a esposa dele, a dona Arlini, né? Isso. E aí, eu sentado atrás, gosto de conversar bastante, ele começou a contar, perguntei para ele, como é que vocês se conheceram, né? Aí ele falou, contou uma história para mim, que eles moravam aí na região, e plantava muito a goiaba, né? Ela plantava a goiaba, os pais dele plantavam a goiaba, e eles ficavam brincando, criança, brincando na goiabeira, né? Então, que ele subia, ele louco, acho que na verdade, ele já queria namorar com a Arlini, e ele ficava dando, dando em cima, Não fala! Aí ele falou assim, olha, ela corria para lá, eu ia lá, eu ia para cá, eu ia para cá, ela subia lá, e eu, quando eu subia, ela descia. Aí ele falou assim, interessante isso aí, eu vou fazer uma música para você disso aí. Mas era assim, falei brincando, mas ficou aqui na minha cabeça, aí foi onde eu fiz, eu fui lá na goiabeira, apresentei ele para ele, falei, mas como é que você sabia de tudo? Porque você contou para mim, né? Essa história aí. Na verdade, essa história aqui, eu falo sempre, é que a Júlia não aguenta mais ouvir essa história, né? É uma grande realidade, né? Minha esposa, ela tinha 9, 10 anos na época, quando eu a conheci, não namorei com ela 9, 10 anos não, viu gente? Ela conhecia ela com 9, 10 anos, e de fato, ela ia roubar goiaba lá, ela ia dar um fugir, roubar goiaba, e eu ia lá, né? E aí, a partir daí, a gente se conheceu, ela brincava na rua, estava sempre vendo, e quando ela, aos 14, 15 anos, nós começamos a namorar, e hoje, vamos fazer agora, dia 4 de outubro, 37 anos de casada. Ah, que maravilha. Na brincadeira da goiaba. Tanto que, quando eu estou no programa de rádio, e eu falo de goiaba, todo mundo já associa, né? A fruta goiaba ao trabalho, ao conhecimento, entre... Ficou bonitinha a música. Ficou muito bacana. Ficou bonitinha. Tá curioso pra saber? É simples. Entra lá no YouTube, você vai ver, você vai dar bastante acesso aqui pro Salvador. E, se você quiser ouvir também no programa do Granja, você sabe, né? O nosso grupo do WhatsApp, eu quero agradecer as nossas amigas, né? Que trabalham aí no grupo do Zap do Granja, a Maria Santos, lá de Uberlândia, Suzana Fátima, lá de Caconde, e a Elis Cristina, lá de Itatiba, que elas movimentam todo o trabalho do Granja. E, como eu disse, as nossas redes sociais não é pra números, né? Eu já, graças a Deus, através do link da rádio, meu programa não é pra Facebook, gente. Não ligue em Facebook, meu programa é direto na rádio e meu programa é direto na TV. Se quiser ouvir, você tem que entrar no link da rádio e me ouvir, ok? Só os podcasts que vão lá pro YouTube, pra rádio também, mas, enfim, a programação ao vivo você tem que entrar no link da rádio, no aplicativo. São vários aplicativos. Hoje, graças a Deus, tem um monte de aplicativo catando meu programa e mandando pro ar. Muito obrigado a você que faz isso, né? E a você que fica escondidinho, que eu sempre falo isso aqui, né? Tem um monte de gente que fica escondidinho, não fala oi pra gente, mas fica lá olhando o programa do Granja, copiando ou criticando, não importa, pegando os telefones dos artistas, né? Obrigado por você ter credibilidade. É, só pra falar, eu gosto de cantar por aí, tudo quanto é lugar, eu nem karaokê, eu tô cantando, ou em festa, eu tô cantando. Conta falando, conta falando um pouquinho da letra do forró da Goiadeira. Não precisa cantar, pode só falar, só uma estopa. Deixa eu falar, se alguém quiser, ou resumo, né? Eu transformei várias músicas, inclusive ela, em karaokê também. Então, quem entra lá, vai, tem o link pra você cantar ela. Pode colocar no karaokê e cantar. Onde eu vou cantar? Tem um monte de gente, até a Júlia vai correr lá no YouTube agora pra ver isso aí, né? E várias outras, né? É, conheci meu bem, conheci meu bem debaixo da Goiadeira, ela subia, ela descia, era boa, a trepadeira. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Era de noite, era de dia, quando eu trepava, ela descia, era de noite, era de noite, era de dia, quando eu trepava, ela descia. Essa música aí, ela fala que é duplo sentido. É que as pessoas interpretam o mal, mas não é. É que, como que você faz? Você sobe no pé da Goiadeira ou você trepa no pé da Goiadeira? Então, os dois jeitos da Goiadeira. Os dois jeitos. É só você. Ninguém está falando de sacanagem. É como um beijo técnico, né? É uma palavra técnica e uma palavra de matuto, né? Então, cada interpretação de cada um. Porque você sabe que é assim, né? O que você fala, às vezes, você não tem má intenção naquilo que você está falando. É onde chega, como você absorve aquilo que foi falado. Então, a sua imaginação vai te levar a um outro, mas não é o que você está falando. É como a composição que o nosso exame chama Gatinha do Celular. A Gatinha do Celular. Então, a gatinha perdeu o celular. Entendeu? Não é um duplo sentido. Ela só induz. Tanto que é uma música que as crianças gostam de ouvir quando a gente vai em shows, né? Ficou praticamente quase quatro minutos no programa do Ratinho. Você sabe que é um programa a nível nacional, né? É verdade. Um segundo, dois segundos vale por mil horas. Então, assim, foi uma composição que nós fizemos e também deu certo. E esse Forró da Ganhadeira, na época você me mostrou, na época você gravou, e eu tenho certeza que isso aí vai dar jogo depois desse programa. Com Eva Branca não tem bicho, não. Não, não tem. E aí, Salvador, você começou a compor mais. Hoje você compõe o quê? Vários estilos? Então, é assim, porque eu sou bem matuto mesmo, gosto da música sertaneja, a raiz. é o que eu adoro. Porém, o que está me fluindo eu ponho em prática. O que vem eu ponho em prática. Então, eu tenho o Forrozinho, tenho o Sertaneja Raiz, eu tenho músicas religiosas. Então, o que vem, assim, de ideias que eu acho que é um fruto bom, aí eu coloco em prática. Eu não gosto muito de... por exemplo, as músicas de hoje elas são muito comercial. Então, você faz o lê, 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 lô, 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 vendeu bastante. Então, eu não gosto muito disso, eu gosto mais de contar uma história. Eu só gosto disso, como eu não sou compositório, eu faço um negócio que é meio chicleta, o resto eu escrevo qualquer coisa e dá certo. Eu acho que eu vou levar seu Salvador para cantar lá na minha clínica lá, hein? Bom, gente, você vê... Você vê que o bate-papo é rápido, eu queria rapidamente que o Bruno deixasse o telefone comercial para toda a galera que está nos vendo agora. Meu telefone de contato é 19 997 85 5578. Casa de reposo? Residencial Alecrim. Salvador? É 19 997 03 5480 Meu empresário é Luiz Granja Choro. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a Ima Podicamp, a Júlia, todos os funcionários aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela credibilidade aqui no nosso trabalho. E o meu telefone todo mundo encontra nas redes sociais, mas vou repetir aqui 19 98 277 68 74. Tamo lá, junto e misturado. Obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia.